O que foi comprovado no sábado Grêmio Hepta? Grêmio Hepta, Grêmio Hepta, Grêmio Hepta! O que foi confirmado e por que não consagrado o sábado? O que o Farido diz sempre aqui para vocês. De cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. De cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. Tinha mais de 54 mil pessoas na arena. Um show deu a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio é fantástica. Aí eu vi que recebeu a informação que três combis saíram de Porto Alegre rumo ao litoral com o Colorado. Três combis. Porque a torcida do Grêmio estava na arena, a torcida do Grêmio estava nos bares, a torcida do Grêmio estava em casa, a torcida do Grêmio estava em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Porque é a maior torcida. É a mais empolgante, é a mais vibrante. E é Hepta campeã. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bé, bé, bá, 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 bá. Arerê, colorado não tem taça pra erguer. Ê, 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 arerê, colorado não tem taça pra erguer. Ê, 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 não tem taça. Eles não tem taça, eles não tem nada, né? Não tem nada. Muito obrigado. Manda tua mensagem, manda teu superchat. Manda teu dinerinha, hein? Manda, mas tá apertado, farido. Sem superchat hoje. Ah, Gui lá de Cascavel. Tem que mandar. Tu tá em Cascavel, você tá de dinheiro, rapaz. Manda plata. Ah, uma informação, viu? Opa! Dorival Júnior estará na arena amanhã. Olha aí! É, o técnico da seleção brasileira estará na arena amanhã. Mas eu vi os jogos. Não, ele vem ver dois jogadores. Eu vou usar os nomes aqui agora, rapaz. Dorival Júnior estará na arena assistindo Grêmio e Oaxpato. Ele vem observar dois jogadores. Pasmem. Ele vem observar o lateral direito, João Pedro. E ele vem observar Gustavo Nunes. Ah! Dorival Júnior estará num camarote amanhã na arena pra assistir Grêmio e Oaxpato. Dorival Júnior na arena amanhã pra assistir Grêmio e Oaxpato. Ele vem observar dois atletas do Grêmio. João Pedro. João Pedro. E Gustavo Nunes. Que estão jogando muito bem. O João Pedro, o lateral do campeonato, né? O lateral... Aliás, passarinho. Sabe aquele... Aquela brincadeira que gostam de fazer? Que agora já virou uma chatice também. É... O quem é quem na véspera de Grenal? Mano a mano. O que que eu bati aqui? Alguma coisa que apagou tudo. Ela voltou aqui agora. Estão brincando com a tela. Porra! Deixa essa tela aqui no ar. Porra! Mas que saco! Fica essa porra piscando aqui na minha frente. Tá de palhaçada, passarinho. Olha aqui o Gui Dias. Farido. O Grói volta, será? Volta pra onde? Hã? Será? Seria uma bomba. Ele quer três milhões por mês? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Enlouqueceu o Grói, né? Enlouqueceu o Grói. Aquele... Como é que é que tu falou o nome, passarinho? Quem é quem? Ah, mano a mano. Os caras me mandaram hoje o mano a mano que o seu Alexandre Ernest, que tá me devendo um perfume até hoje. O Alexandre Ernest fez do último Grenal. Sabe como é que foi o mano a mano dele, passarinho? Ele botou todo o time do Internacional. Onde é que anda esse cidadão que sumiu, saiu da imprensa, da mídia, desapareceu? Faz o quê, hein? Faz o quê? Faz o quê esse cidadão? É um fiasco. Tem que pagar perfume. Quando deve... Aposta, se paga. Aposta, se paga. Pagar o perfume do Farido. Tá?